que incluem terapia manual, quiropraxia, terapia crânio-sacral, manipulação visceral, entre outras. É docente responsável pelos cursos complementares Abordagem Palpatória Perceptiva em Osteopatia e Osteopatia Visceral, Cérvico-Torácica e Sistemas Correlatos do IDOT. É membro do Registro Brasileiro dos Osteopatas e autor dos livros Reabilitação do Complexo Articular do Ombro e Entre Parâmetros e Certezas da Avaliação Palpatória-Osteopática. Passo, neste momento, a palavra ao professor Marcial. Alô? Alô? Bom dia a todos. É um prazer estar participando de mais esta edição do Congresso do IDOT. Queria começar com agradecimentos, queria agradecer ao IDOT, queria agradecer pelo fato da minha palestra ter sido aceita para ser apresentada aqui. A gente sabe que existem muitas palestras de muitos professores aí que, aqui apresentadas também, estariam muito bem encaixadas. Então, eu agradeço. Agradeço ao staff pelo carinho, toda a equipe do IDOT que sempre me recebe muito bem. Então, eu agradeço. Agradeço as pessoas que conversam comigo, traz o meu livro e sempre me fazem palavras motivadoras. Então, eu me sinto cada vez mais motivado. Então, eu vindo em um lugar como esse, para mim, é gratificante. Então, eu queria só transmitir um pouquinho desse meu agradecimento. Esse ano, eu trouxe um assunto que eu acho que é pertinente pela atualidade dele. Vocês vão perceber depois. E ele sendo atual, como ele parece, eu acho que a minha intenção foi contribuir e inserir a osteopatia nesse assunto. considerando que ele é bem atual, principalmente os estudos recentes têm explicado muita coisa para nós. Então, eu achei pertinente que nós pudéssemos trazer aqui, discutir e inserir a osteopatia dentro disso. Porque vocês vão ver que ela encaixa muito bem nisso, considerando a osteopatia em todos os seus princípios filosóficos. da unidade do corpo e da interação entre os sistemas. Muito se fala sobre a relação entre intestino e cérebro. Mas, até então, não se estabelecia formalmente uma relação fisiológica maior ou até fisiopatológica. E sabe-se, por experiência própria de cada um, como é que é o seu comportamento se o seu intestino não está funcionando bem. Como é o seu dia, se o seu intestino não está funcionando bem. E aí você não sabe se você não está bem porque o intestino não está funcionando bem. Ou, o contrário, se o seu intestino não está bem porque você não está bem. Então, essa relação, ela precisava ser um pouco melhor conhecida. que existem relações fisiológicas entre intestino e sistema nervoso central, que vão muito além, muito além, apenas do controle autonômico exercido pelo sistema nervoso central em relação ao intestino. Essa relação vai muito além. E essa relação entre intestino e cérebro, ela pode ser vista ao longo do processo evolutivo do ser humano aí, sem querer entrar em crenças, nessa imagem da teoria criacionista, à medida que o ser que se transformou, entre aspas, que se desenvolveu no ser humano, o encéfalo foi aumentando, chegou a aumentar a 290% e, ao mesmo tempo em que o intestino reduziu 165%. Então, existe uma relação de funcionalidade entre os dois que pode ser observada no processo evolutivo. Muitos atribuem a esse fato quando entrou, quando o ser humano, ele começou a utilizar o fogo para processar o alimento. Então, quando ele começou a processar o alimento no fogo, o seu sistema digestivo precisou gastar menos energia para processar. E, a partir do momento que ele passou a gastar menos energia para processar o alimento, mais energia sobrou, entre aspas, para que outros sistemas se desenvolvessem. E, ao longo da evolução, todos os sistemas evoluíram ao mesmo tempo. Isso é importante. Isso é a base da osteopatia, uma delas. Todos os sistemas se desenvolveram ao mesmo tempo. Então, é muito simplista qualquer pessoa pensar que, quando o indivíduo adoece, que apenas um sistema está doente. Todos os sistemas adoecem juntos. Porque todos os sistemas se desenvolveram juntos. À medida que ele precisou caminhar mais, o sistema mústico-esquelético desenvolveu. À medida que ele precisou correr, o sistema cardiovascular e respiratório se desenvolveu. Ou seja, todos evoluíram juntos. E aqui é um paralelo que eu faço entre encéfalo e intestino. À medida que o encéfalo aumentava, em termos de funções, o intestino reduziu. E, obviamente, que não dá para descartar a possibilidade que, a partir do momento em que o sistema cortical desenvolveu, as decisões, as tomadas de decisões racionais, cognitivas, se desenvolveram. E, a partir daí, as suas tomadas de decisão envolvendo cérebro e intestino é que acabam resultando naquilo da maneira como o seu sistema vai funcionar. Então, essa relação é muito importante. Ou seja, a relação interna, ou seja, dos sistemas, como funcionam, tem que estar em consonância com o sistema externo, com o mundo externo. Dessa forma, é a única maneira de se encontrar um equilíbrio. Eu costumo dizer que, se você quiser saber se você foi um osteopata ou se você fez um trabalho de osteopatia verdadeira em alguém, você tem que analisar essa pessoa depois de um tempo que saiu de você. Porque, se essa pessoa, depois de um tempo que saiu de você, ela está vivendo melhor, ou seja, você melhorou a condição dela se adaptar ao meio que ela vive, você conseguiu ser um osteopata. Se você melhorou, e quando ela retorna no seu campo de batalha, todos os sistemas reincidem, você ainda não conseguiu ser um elemento transformador. Eu só entendo a osteopatia como sendo algo que pode gerar transformação. Só que essa transformação também não parte só do osteopata. Ela precisa também, obviamente, da participação da pessoa numa relação de interação. E aí, a função intestinal tem uma grande importância. Estamos acostumados a observar o sistema intestinal apenas como uma função de secreção, digestão, absorção, mobilidade. ou seja, enquanto o alimento passa pelo tubo digestivo, o alimento... Desculpe. O alimento passa pelo tubo digestivo, ele sofre esses processos. Então, que isso seria a principal função. Essa é uma função primordial, mas nós precisamos entender que isso vai muito além. De um tempo para cá, começaram a estabelecer relações morfo-funcionais, fisiológicas e fisiopatológicas entre o sistema digestório e o sistema nervoso central. Até porque, a partir do momento que se identificaram neurotransmissores produzidos no cérebro, agindo no intestino, e neurotransmissores produzidos no intestino, agindo no cérebro, então desenvolveu-se o conceito do eixo cérebro-intestinal. Serotonina, 95% da serotonina do corpo é produzida no intestino e é o hormônio do prazer. É o hormônio que tem a relação com aspectos cognitivos importantes. Então, além das funções intestinais, digestivas, essas funções devem ser maiores. Por quê? Porque existem elementos produzidos no intestino que têm ações no cérebro. E se tem elementos que partem do intestino com ações cerebrais, também podem partir o quê? Elementos patogênicos que partem do intestino causando lesões, causando danos cerebrais. E isso nos interessa sobremaneira. As relações então estabelecidas e levantadas como hipótese é de que a relação intestino-cerebral gerariam influências físicas, mas também influências comportamentais. Então, isso é um aspecto que não é, vai além daquele chavão de falar assim, a pessoa está enfesada, porque o enfesado significa um constipado, mas ao mesmo tempo significa um estado de humor. Então, nós precisamos entender um pouco melhor isso. As relações, não somente as relações físicas, como as relações comportamentais. Para isso, nós precisamos entender como que são os sistemas de comunicação. Como é que o cérebro pode se comunicar com o intestino e vice-versa. Então, de forma geral, nós temos alguns sistemas de comunicação. O primeiro é o neurócrino, onde um elemento químico, um mediador, ele pode ser transmitido via fluxo axoplasmático, seja anterógrado ou retrógrado. Então, você tem uma ação à distância de um elemento que viaja pelo neurônio. Guardem essa informação, depois, mais para frente, eu vou falar sobre um aspecto fisiopatológico que utiliza essa via. O sistema parácrino, o mecanismo parácrino, onde um elemento químico produzido por uma célula pode, pela via intersticial, agir na célula vizinha. E o endócrino, onde uma glândula produz um elemento, um hormônio, o que seja, e pela via da corrente sanguínea pode chegar à distância e ir no seu órgão-alvo. Além desses, ainda você tem um efeito de comunicação adotado pelo sistema nervoso entérico, formado por dois plexos, o plexo miventérico e o submucoso, que atuam diretamente sobre o sistema digestório, de forma até independente do sistema nervoso central, porém modulada pelo sistema nervoso central. E essa modulação é via sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, ora estimulando, ora inibindo, de acordo com as demandas fisiológicas e fisiopatológicas. Está ok? Isso é assunto já da fisiologia conhecida e é um mecanismo de comunicação. Então, o eixo cérebro-intestinal, será que eu apaguei aqui? O eixo cérebro-intestinal utiliza as vias neurais, metabólicas, imunológicas e endócrinas. Então, existe a possibilidade do intestino se comunicar com o cérebro através de pelo menos quatro vias e desenvolve funções como modula um processo digestivo, função imunológica, percepção e respostas emocionais aos estímulos viscerais. portanto, existe uma ligação direta, óbvia e clara entre funções e relações fisiológicas entre intestino e cérebro, muito além do que a gente imaginava. Outro aspecto fundamental para que possamos entender os problemas depois é saber que a microbiota também é um mecanismo de comunicação entre cérebro e intestino. Microbiota se refere a quê? Se refere à população de micro-organismos que habita o trato digestório. Essa microbiota tem uma importância muito grande tanto nas funções intestinais quanto, vocês vão ver depois, nas funções cerebrais. Uma coisa importante para eu passar de conceito desde já. um intestino com uma disfunção osteopática altera essa microbiota e o contrário também. A microbiota alterada pode alterar as funções intestinais. Então, esse já é um dado importante. Então, eu posso, a partir daí, ter um problema local no intestino ou ainda ter um problema que seja uma repercussão cerebral conforme eu vou falar já já. Então, só para ilustrar a quantidade de micro-organismos, ou seja, da microbiota que existe dentro do sistema digestório corresponde ao número de células que existem no corpo humano como um todo. Então, é muita, é muito, muito micro-elementos. E à medida que vai do estômago para a intestina, esse número vai aumentando conforme está marcado ali em amarelo. Então, essa microbiota tem uma importância muito grande e nós vamos comentar daqui a pouco. Qual a função, algumas das funções bem simplificadamente? Mantém a simbiose, que eu vou explicar um pouco depois. Promove a imunidade sistêmica e intestinal, produzindo imunoglobulinas, interleucina 8 e interleucina 10, que são elementos do sistema imunológico. Mantém a permeabilidade seletiva da barreira intestinal. Então, esse é um dado importante. A mucosa intestinal, ela tem que ser permeável. Ou seja, ela tem que permitir que passe elementos, mas tem que impedir que passe outros elementos. Então, a permeabilidade da mucosa intestinal é fundamental para a saúde global do indivíduo. A microbiota produz um muco que protege a mucosa intestinal de elementos indesejáveis da microbiota entrando para dentro da corrente sanguínea. Então, essa proteção também é desenvolvida pelo microbiota. Mantém as células epiteliais justapostas, evitando poros, atua na digestão dos carboidratos e no metabolismo lipídico. Então, a simbiose seria isso. O indivíduo em simbiose existe um equilíbrio entre essa microbiota, ou seja, elementos patogênicos e elementos funcionais em equilíbrio. Esses elementos patogênicos, eu me refiro a micro-organismos, bactérias, e os elementos funcionais são as bactérias que têm funções fisiológicas dentro do intestino. E mantendo o equilíbrio é um bom sinal de saúde. e aí, só para ilustrar, nós temos elementos considerados popularmente bactérias boas e bactérias más, ou seja, as bactérias boas seriam aquelas com funções anabólicas, com funções funcionais, e as bactérias más seriam aquelas com funções catabólicas, com capacidade de produzir doenças. e estando equilibrado, o indivíduo tem um grau de saúde, saúde física, mental e emocional. Estando desequilibrado, existe aí um viés para uma alteração de sua saúde física, mental e emocional. Depois nós vamos entender um pouquinho até melhor. E aí, então, eu tenho que falar sobre a disbiose que Almeida, em 2009, definiu como um desequilíbrio que produz efeitos, um desequilíbrio na microbiota que produz efeitos prejudiciais, interferindo profundamente na integridade do intestino, caracterizado por uma disfunção colônica, na qual ocorre predomínio das bactérias patogênicas sobre as bactérias benéficas. Então, a disbiose, essa é uma definição até um pouco simplificada, porque a disbiose ela influencia a vida intestinal, mas essa influência vocês vão ver, ela vai ser sistêmica, vai ser totalmente sistêmica também. Esse é o mecanismo, é o evento disparador fisiopatológico a partir da mucosa. Então, do lado esquerdo da imagem, você teria as células da mucosa intestinal, e aqui, uma camada em azul, seria o muco protetor, e as células bem juntinhas, e aqui, então, a corrente sanguínea. Numa disbiose, o muco protetor é rompido, as células se afastam, formam pequenos gaps, e aí, a partir disso, elementos que não deveriam estar ganhando a corrente sanguínea passam a ganhar a corrente sanguínea. essa situação chamada aumento na permeabilidade da mucosa está diretamente ligada com a produção de interleucinas, que são elementos químicos, que são mediadores químicos, que geram inflamação, que ativam o sistema imunológico. E essas interleucinas, inclusive, podem chegar no sistema nervoso central a partir dessa permeabilidade aumentada, e causar algumas coisas que eu vou comentar daqui a pouco. Então, esse é o elemento desencadeador do momento em que a barreira da mucosa intestinal foi quebrada. Quebrada, sim, por uma desbiose. Isso favorece o aumento do processo inflamatório local e desregula a resposta imunológica. Isso explica, do ponto de vista fisiológico, como uma pessoa que ela nunca teve uma resposta alérgica a um determinado alimento, e depois, em um determinado momento que ela comeu, ela adquiriu uma alergia àquele alimento. Isso, estou falando do ponto de vista estritamente fisiológico. Obviamente que existem outros fatores envolvidos. A partir do momento em que, na ingestão daquele alimento, houve uma reação da membrana, da mucosa intestinal, entraram elementos daquele alimento específico para a corrente sanguínea e criou e ativou imunoglobulinas do sistema imunológico e, a partir daquele momento, o sistema começou a ficar reativo àquele alimento. Ele sofreu uma intoxicação e, a partir dessa intoxicação, o seu corpo criou uma intolerância àquele alimento. Isso, como eu falei, apenas do ponto de vista puro e simples fisiológico. Está ok? Então, a disbiose produz reações inflamatórias locais, intestinais. Esse é um mecanismo também para facilitar o nosso entendimento, que é, a partir do momento em que a barreira da mucosa foi quebrada, elementos da flora intestinal, como elementos neurotóxicos, começam a entrar e acessar a corrente sanguínea. Isso produz liberações de células imunitárias relacionadas com a inflamação local e sistêmica. Isso muda a barreira hematoencefálica. Alguns elementos que começam a entrar na corrente sanguínea mudam a permeabilidade seletiva da barreira hematoencefálica. Ou seja, a partir disso, elementos da corrente sanguínea podem ganhar o tecido cerebral, o que não acontecia antes. influencia a autoimunidade, gera intolerância alimentar e mal absorção de nutrientes. E é aí que começam os problemas sistêmicos. É aí que a coisa ganha uma proporção maior. Ela ganha um caráter mais global. A partir de mal absorção de nutrientes, ativação da autoimunidade e inflamação, intolerância a alimentos e alergias e quebra da barreira hematoencefálica, começa a aparecer o quê? Desordens autoimune, por exemplo, do tipo síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, doença celíaca, alergias. Ou ainda, síndromes metabólicas, por exemplo, obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, dislepidemias. desordens neurológicas. E aí o tema da palestra. Desordens neurológicas, do tipo depressão, ansiedade, síndrome da criança hiperativa, da hiperatividade, síndrome do déficit de atenção, epilepsia, demência. Vocês vão ver que tem mais coisas aí. Então, essas doenças, essas situações podem estar ligadas, sim, com disfunção intestinal, sim, pode estar ligada. Agora, é importante eu dizer para vocês que isso é um elemento do processo patológico. Nenhuma doença, ela é unifatorial, ela é sempre multifatorial. Esse é um elemento. É importante que nós saibamos disso, porque senão você vai ter a impressão de que se eu tratar o intestino, eu posso estar tirando alguém de uma depressão. É possível? É possível. por uma relação fisiológica, mas uma depressão com um estado patológico, ela não é decorrente de um único fator, mas do que depender daquele, você vai ajudar. Concorda ou não? Então, o importante é isso, é você saber que você não tem a cura para vender. Se liberte dessa sensação de que você tem a cura para vender. A gente vê muito em redes sociais, osteopatas, estudantes de osteopatia, professores, muitas vezes, de forma geral, vendendo, como se estivesse vendendo a cura. Você não tem a cura para vender. A pessoa que vai te procurar, ela tem que saber disso. O que você tem para oferecer para ela são possibilidades. E já é bastante. E já é bastante. Porque, para quem não tem nada, você abre uma possibilidade, você abre um universo. isso. Agora, que existe uma possibilidade de você alterar essas situações, isso sim. Ainda dentro do ponto de vista fisiológico, vou tentar não cansá-los muito, tá, gente? Aqui, você tem a mucosa intestinal, onde elementos com a sua permeabilidade alterada podem ganhar o sistema nervoso central via estimulação vagal. Então, o nervo vago é um dos principais transportadores de neurotoxinas do intestino ao sistema nervoso central. É um dos principais transportadores. Vocês vão ver daqui a pouco o que eu vou falar que já se sabe hoje que o parkinsoniano, o mecanismo de neurointoxicação que um parkinsoniano sofreu pode ter iniciado no intestino sendo carregado, essas neurotoxinas sendo carregadas via nervo vago até o sistema nervoso central, até cápsula interna e regiões dopaminérgicas. Então, isso é uma coisa que já despertou nosso interesse. Por quê? Porque até então se achava, sabe-se que o parkinsoniano, por exemplo, sabe-se que ele tem problema intestinal. Quem conhece pessoas com essa patologia ou tem pacientes, é só perguntar como é que funciona o teu intestino. E aí, então, sempre se relacionou assim, o intestino não é bom por causa do parkinson. E hoje, já se sabe que essa situação pode ser invertida. Ele se tornou parkinsoniano porque o intestino não funcionava. e isso pode ter começado de 20 a 30 anos antes de desenvolver o primeiro sintoma de parkinson. Isso nos interessa, gente, como osteopatas ou não? Muito? Mas eu também tenho que deixar muito claro para vocês aqui porque eu não posso ser um semeador de uma crença negativa. Não posso ser um tipo de um mensageiro do apocalipse de dizer assim, se você é constipado, você vai ter parkinson daqui a 20, 30 anos, por favor. Eu quero deixar claro, nenhum processo patológico é unifatorial. Nenhum. Esse é apenas um que não necessariamente vai levar a isso. Por quê? Porque um processo patológico é a conjunção de uma série de quebras de homeostasia. Ficou claro isso, gente? Porque, senão, vai dar essa impressão e isso não é real. Mas, essa relação já foi estabelecida. e pacientes em situações de parkinson criadas em laboratório, se sofrer, pessoas que cortaram os nervos vagos, a ressecção do nervo vago, a medicina utilizou muito, por muito tempo, como tratamento de úlceras pépticas. Abre, o estômago corta o vago a nível do estômago para diminuir a dor, porque o vago também carrega as sensações nooseceptivas. observado em laboratório que a incidência do risco de Parkinson e de desenvolver o Parkinson acabou. E aí, então, se estabeleceu a relação entre Parkinson, intestino e nervo vago. Então, são coisas que diretamente nos interessam. Outro sistema de transmissão é o sistema circulatório, através de neurotransmissores, hormônios, metabólicos e sistema imunológico às próprias células. portanto, gente, essa comunicação entre intestino e cérebro, ela tem multipossibilidades. E queria destacar, essa relação, essa via, ela é de mão dupla, tanto do intestino para o cérebro, quanto do cérebro para o intestino. E aqui, tem um aspecto importante também, para que nós possamos entender a relação entre a mucosa intestinal aqui embaixo, as suas células e o sistema nervoso central. Ou seja, através de elementos transportados pelo nervo vago, transportados por bactérias, células, por citocinas, pela própria serotonina, podem fazer com que as estruturas do sistema límbico sejam influenciadas. Por isso que o funcionamento intestinal está muito relacionado com aspectos do seu humor. Exatamente por quê? Porque existe uma relação de comunicação direta da vida intestinal com o sistema límbico. E a presença da disbiose é um fator fisiopatológico diretamente relacionado com alterações no sistema límbico. Isso também, para nós, é muito importante. De onde vem a microbiota? Vocês vão ver que isso começa desde a fase intrauterina. E a qualidade e a diversidade da microbiota depende muito dessa fase. A fase perinatal é o período chave para o estabelecimento inicial da microbiota, considerada janela de oportunidade que influencia o desenvolvimento cerebral via modulação do intestino. Trocando em miúdos, o desenvolvimento cerebral, a mielinização cerebral depende da microbiota. Desde da fase intrauterina. Isso é atormentador. Por exemplo, esse quadro aqui, que estou querendo falar de disbiose, por enquanto só estou falando de disbiose, de SANS, de 2017, ele ilustra essa relação. Se você pegar, pega só primeiro essa imagem, você vê a imagem representativa de uma gestante com o seu bebê, ainda intrauterino, e os fatores que podem gerar alteração na microbiota. estresse e obesidade da mãe altera a microbiota do feto. Infecções e estresse da mãe altera a microbiota. O uso de antibióticos da mãe altera a microbiota. idade gestacional. Nenês prematuros nascem com a sua microbiota desregulada, diferente. Tipo de parto. Sabe-se que partos normais favorecem microbiota positiva. Partos cesários favorecem criança que nasce com disbiose. Mas aí alguém pode pensar assim, Marcelo, mas o que tem a criança nascer com disbiose? Como o que tem? depende da mielinização cerebral. Vou mostrar isso melhor ainda. Tipo de parto, falei, né? Infecções na vida, no começo da vida, criança com infecções repetitivas altera a microbiota. A amamentação faz diferença positiva. E também o alimento, o tipo de alimento e a forma do alimento que foi introduzida, os primeiros alimentos como foram introduzidos. se teve muito farináceo, se teve açúcar, isso gera alteração na microbiota. E isso, gente, isso pode fazer a diferença, segundo esse próprio autor aqui, desse ano, publicado há dois ou três meses atrás, isso faz a diferença, pode fazer a diferença entre uma criança com uma saúde ótima, uma função cerebral ótima, para uma criança com déficit de atenção e hiperatividade. Esses fatores se relacionam com déficit de atenção e hiperatividade na criança. e qual a relação disso? Mielinização. Portanto, a microbiota tem, que é a antiga flora intestinal, participando da formação do tecido cerebral. Isso passa a ter uma importância muito grande. E isso, de um autor de 2017, veja ainda como isso tudo ainda está muito na nossa, no nosso ângulo de visão, ainda está muito tênue. Nós temos muito que avançar nisso aí. Não significa, volto a dizer, que uma criança com déficit de atenção foi porque ele é prematuro. Posso afirmar isso, gente, ou não? Isso é uma previsão. A única previsão infalível é que as previsões são falíveis. Então, não se preocupa muito com previsão, mas existe uma possibilidade real. Foi falado bastante, o professor Maurício falou de gestação. Enfim, esse aspecto perinatal é pré-natal. e pós é muito importante no desenvolvimento da microbiota. Por que também? Falamos de comportamento. Podemos pensar que existe uma relação, portanto, de microbiota com o córtex pré-frontal. O que o córtex pré-frontal faz? Quais as funções atribuídas ao córtex pré-frontal? Guardem o córtex pré-frontal que eu vou finalizar a aula trazendo ele de volta. O córtex pré-frontal é a área do pensamento, é a área da cognição, é a área do ajuste de comportamento, é a área que dá a identidade, é a área que dá a personalidade de alguém. Portanto, a personalidade de alguém comandada por uma área pode receber influência da sua vida intestinal, da sua diversidade da microbiota. e hoje, como tudo que a gente fala, a gente está sempre sendo assim, tem comprovação, precisa provar onde está publicado, então, isso me obriga no Congresso a mostrar esses aspectos. Eu vou mostrar vários aspectos, porque eu quis fazer um levantamento de como esses assuntos estão frente ao que se está produzindo pela ciência tradicional, para que a gente possa ficar mais seguro à medida que você criar um conceito que você possa ficar mais seguro disso. Então, esses são dois estudos que encontraram a regulação da mielinização do córtex pré-frontal pela microbiota. Esse é um estudo de 2016. E esse de baixo de 2017, mostrando que a microbiota regula a produção dos microRNAs, que são os precursores dos RNAs. na sua expressão, tanto da amígdala quanto do córtex pré-frontal. Portanto, também participa da amígdala cerebral. A amígdala faz o quê? A amígdala está relacionada com o quê na nossa função cerebral? Identificação de situações do quê? De risco? De pânico? Medo? Se eu olho e identifico uma situação arriscada, foi porque a minha amígdala me avisou. Então, isso pode estar relacionado com sensações transmitidas de medo, de insegurança relacionado com a microbiota. Volto a dizer, só esse mecanismo? Não, esse é um. Puro, então, somente um. Relacionado a hipocampo, também, será que a microbiota pode estar relacionada com o hipocampo? Desculpe, com o hipocampo. Hipocampo relacionado com memória, com aprendizagem? Esse estudo de 2017 confirmou isso. A neurogênese, até no adulto, até no adulto, depende da microbiota. Então, a sua capacidade de aprendizagem e memorização depende de renovação celular. E essa renovação celular depende também da microbiota. Mas, Marcelo, vamos trazer um pouquinho para a osteopatia. A disbiose, vocês podem ver que ela tem relação com hábitos alimentares, antibióticos, fatores pré e pós-natal, estresse das várias vertentes, inflamações, infecções e hipomobilidade do trato gastrointestinal. Deixei até em cor diferente. Nos interessa esse aspecto ou não? Nos interessa bastante. não só ele. Hábitos alimentares nos interessa. Tem um T a mais ali, desculpe. Fatores pré e pós-natal nos interessam. As questões relacionadas à emoção nos interessam. E, do ponto de vista tecidual, nos interessa a hipomobilidade do trato gastrointestinal. Essa é só uma imagem para você perceber de uma criança com constipação, onde você vê os cólons e aí você vê a parte terminal de sigmoide reto sem mexer. Portanto, a função depende do movimento. A funcionalidade depende do movimento. Se eu não tenho movimento, eu não tenho funcionalidade. E, se eu passo a não ter funcionalidade, isso contribui para a perda maior ainda de movimento. Vira um ciclo perverso. Então, isso é só para ilustrar a importância que nós vamos dar para a mobilidade do trato gastrointestinal. Aqui, nós já começamos a trazer para o nosso lado uma disfunção osteopática. Ela é caracterizada por hipomobilidade. E nós sabemos que a hipomobilidade também é um fator gerador de disbiose. A hipomobilidade pode trazer sintomas locais e referidos. e a disbiose pode trazer distúrbios do comportamento, distúrbio funcional do intestino, distúrbio do neurodesenvolvimento. Então, isso nos interessa e nos interessa muito. Por quê? Porque eu não posso, ou melhor, eu posso atuar na disfunção osteopática intestinal. E, com isso, eu posso repercutir os efeitos da minha ação sobre essas questões. Mas, será que eu posso mesmo? Será que existe evidências que me garantam isso? Ou que, pelo menos, me indiquem isso? Nós vamos ver já já. Esse é um primeiro estudo que falou em detalhe, isso para quem quiser fazer estudos mais aprofundados, dos efeitos, das desordens, da mobilidade do trato gastrointestinal, ou seja, da hipomobilidade. Então, é bem conhecido. E eu posso afirmar para vocês que isso nos interessa e nos inclui nisso daí, como possível agente transformador dessa realidade. Eu vou mostrar um trecho de uma entrevista de um gastro que é referência mundial para a gente enxergar um pouquinho dentro do intestino as situações relacionadas à hipomobilidade, às desbioses, para a gente enxergar um pouquinho. Não sei se dá para diminuir um pouco a luz, se não, acho que vai dar para ver. Então, são trechos, não sei se dá para você ler, obrigado, se dá para você ler. A mucosa intestinal. Não sei se no fundo está dando para ler a legenda. É 2 minutos e 52 segundos, então é rapidinho. Então, isso é uma visão endoscópica de um intestino em boas condições. Agora, já com uma visão endoscópica, com uma condição não tão boa. Ele fala que parece um queijo suíço, preenchido por fezes, esses buracos, que são as doenças diverticulares. Isso acumula fezes. Acumulou fezes, fermenta, fermenta, desbiose. Às vezes, precisa ser operado. Veja esse agora. O intestino não está muito bem. Cheio de fezes grudadas, escuro. E é uma jovem com um rosto lindo. Isso é um pólipo, também decorrente de disfunções e disbiose. E as toxinas criadas dentro do intestino. Ali ele tirando um. Aí é um pólipo que já começa a adquirir uma característica cancerígena, como ele diz. Já com umas irregularidades, vascularizado. Esse aqui ainda não, mas o de lá, já vascularizado com alterações típicas de processo cancerígeno, segundo ele. Isso aí também é um processo evolutivo. Pessoas com intestino, assim, são as que têm prisão de ventre crônica. Esse é um intestino inflamado. onde acumula sujeira, entre aspas. Então, a pergunta que nós vamos fazer... Deu para ver, gente? Assusta um pouquinho. E se você pensar que aquele ambiente é a porta de entrada para o cérebro, não é uma coisa muito tranquilizante. E também não estou aqui para colocar nenhum terror, nem nada. Eu estou aqui para chamar a atenção de um aspecto onde nós podemos ajudar. Se você é um osteopata ou se você é um terapeuta, está no seu sangue o DNA de quem gosta de ajudar. Então, eu vou mostrar uma possibilidade real. E aí a pergunta é será que o intestino e suas funções, a microbiota e a relação com o cérebro pode desenvolver desordens de humor do tipo depressão, ansiedade? Desordens funcionais do tipo síndrome do intestino irritável? Desordens do neurodesenvolvimento do tipo autismo, déficit de atenção e tudo mais? Existem evidências científicas disso? Então, eu vou mostrar vários. Obviamente, não vou ficar preso nisso porque fica cansativo, mas eu quero dar o fundamento do que eu estou falando. Apenas isso. Então, um estudo que já mostrou a relação se altera a microbiota, a pessoa tem dor. Se tem dor, ativa o vago. Microbiota, um estudo que associou microbiota com obesidade. um estudo de 2006. Um estudo que relacionou microbiota com riscos cardiovasculares, inclusive hipertensão. Por quê? Porque a microbiota, quando cai o lipídio, ele transforma esses lipídios de cadeia curta, o ácido gaxe de cadeia curta em pequenas porções desses ácidos graxos. O butirato, o propionato, que tem efeito, entre outros, de baixar a pressão arterial. Então, o risco de hipertensão também passa pelo intestino. Esse estudo fez uma correlação de microbiota com diabetes tipo 2. Esse fez uma relação de microbiota como fator de etiologia nas psoríases. esses dois, de 2016 e de 2017, fazem correlação, inclusive uma revisão sistemática e meta-análise, que está no topo da evidência, assim considerado. Faz uma associação da microbiota com a síndrome do intestino irritável. Os dois fazem essa associação, um de 2016 e um de 2017. esses dois e esse mais antigo de 2011 mais esse de 2017 apontam para doenças autoimunes relacionadas com a microbiota. Inclusive esclerose múltipla. Esclerose múltipla. Duas semanas atrás atendi uma paciente com esclerose múltipla e a primeira pergunta que eu fiz para ela eu falei como funciona o seu intestino. E eu já sabia a resposta. Meu intestino é péssimo, sempre foi. Eu posso dizer então você tem esclerose múltipla por causa desse intestino? Só se eu fosse um irresponsável. Eu posso pensar, não preciso nem falar, talvez eu tenha que investigar o intestino, mas eu vou ter que usar meus parâmetros para isso. Escutar o corpo como o professor Frederico falou. Esse estudo já, em 2011, ele já correlacionava constipação nos parkinsonianos. está registrado isso como dado casuístico. O parkinsoniano tem constipação. Porém, a constipação começou de 20 a 30 anos antes da sua doença. E isso é uma coisa interessante, por quê? Porque nos dá uma possibilidade de agir na terceira linha de tratamento de intervenção, que é a prevenção. A osteopatia não fala muito de prevenção. Porque as ações preventivas da osteopatia são muito relativas. Se eu for examinar os ilíacos de todo mundo aqui, em 80% eu vou encontrar ilíaco anterior. E aí, preventivamente, nós vamos fazer uma fila aqui e vamos manipular todos esses ilíacos. Então, a prevenção é relativa. Mas, se eu sei que existe uma disfunção que potencialmente pode me levar a uma doença sistêmica e isso me abre uma possibilidade. Me dá a alegria da projeção de poder fazer algo antes que as coisas se compliquem mais. Esse fez uma relação direta em animais da microbiota com Parkinson. Aqui, já comentei, não vou me estender, esse estudo fez uma vagotomia e viu que o risco de Parkinson diminuiu, portanto, quem transporta as proteínas neurotóxicas do intestino para o cérebro é o nervo vago. Esse fez, 2015, 2016, fez a direta relação de inflamação intestinal no parkinsoniano relacionado com a microbiota. Esse relacionou, deixa eu ver se eu não pulei algum, esse relacionou com Alzheimer, a microbiota intestinal e a doença de Alzheimer de 2017, de 2017. Esse relacionou de 2002, de 2017, relacionou microbiota com desordem do espectro autista, os dois estudos. esse relacionou microbiota com desordem da hiperatividade. Esse relacionou microbiota com ansiedade. Ansiedade é o mal do século. Se a gente passar um questionário aqui, quem se considera ansioso? Aqui vai dar 85%, 90% se considera ansioso. Mas, na verdade, às vezes, ela não é uma ansiedade, não dá calor. Na verdade, ela é mais um estado de imediatismo, que é a sua característica. Imediatismo e ansiedade são coisas diferentes. Esse relacionou com depressão, esses dois, de 2014 e 2015, relacionou microbiota com depressão e ansiedade também. Opa, desculpe. esse relacionou microbiota com esquizofrenia. Com esquizofrenia. Como dizia o doutor Steele, todas as doenças, em todas as doenças, existem um componente mecânico. Em todas. Não só físicas, como mentais e emocionais, existe um componente mecânico. E a tarefa do osteopata é encontrar esse componente mecânico, colocar esse componente mecânico para funcionar, ou seja, liberar os fluxos da vida que impedem a cura. E aí, então, é tarefa nossa. Alguém pode dizer assim, mas, Marcel, então eu posso tudo com osteopatia? Eu tenho o santo grau na minha mão. e eu ouvi uma frase uma vez e eu queria falar para vocês, essa frase dizia assim, todas as limitações da osteopatia não estão na osteopatia, todas as limitações da osteopatia estão com os osteopatas. Então, cabe a cada um de nós ampliar esses limites. e aí a pergunta que eu fiz antes de mostrar esses estudos é, existe comprovação científica dessas relações? Sim, existe e elas são robustas. Aí, a questão que pode surgir é essa, o tratamento osteopático pode ajudar pessoas com disfunções intestinais? Ou seja, pode influenciar diretamente no local? Um, dois, pode auxiliar nos aspectos comportamentais? Então, isso nos obriga a buscar informações da osteopatia, no caso visceral. É importante eu comentar com vocês assim, que normalmente o que está nos livros não estão nos artigos dentro da osteopatia. O que está nos livros não estão nos artigos? Por quê? Porque muito do conhecimento e muito do desenvolvimento da osteopatia aconteceu no ambiente clínico. Essa transição do ambiente clínico para o ambiente acadêmico está sendo feita ainda em passos até certo ponto lentos, mas muita coisa já avançou nisso, mas ainda existe bastante coisa, muito link para ser feito. então eu costumo dizer que dentro do ambiente clínico as pessoas mais preciosistas em termos de falar conhecimento científico não aceitam muito isso como conhecimento científico produzido no ambiente clínico. Então eu gosto de chamar de saberes clínicos, pode não ser um conhecimento, mas é um saber. E para mim o saber clínico ele tem toda a importância de um conhecimento científico. Até porque muitas e muitas vezes o conhecimento científico para ele virar um saber clínico, essa transição é muito mais difícil. Porque começa no rato, na célula, depois no rato, até virar um conhecimento, um saber clínico. Então nós temos que buscar elementos em quem já tratou, quem pôs a mão, quem fez, contar para nós como é que funcionou, quem encontrou, quais foram os resultados para que a gente possa se basear. Então a partir disso nós nos apoiamos em saberes clínicos. E gradativamente vamos tentando fazer a aproximação com o conhecimento científico. E aí então eu preciso de utilizar parâmetros, os parâmetros me dão indícios, os indícios são informações provenientes do corpo que me possibilitam a tomada de decisão e a partir disso então me possibilita uma ação. É isso que em poucas palavras eu tentei colocar nesse trabalho. Esses saberes clínicos nos dão um arsenal de técnicas. Técnicas diretas, indiretas, combinadas, técnicas chamadas especiais. Então esse é o arsenal que o... Esse é o cinturão do Batman, ou seja, é todo o arsenal de armamento que o osteopata tem para enfrentar essas questões. Falando então um pouquinho mais especificamente da abordagem osteopática nas questões intestinais, é só lembrar alguns aspectos. Primeiro, abordagens sobre os diafragmas são importantes. Principalmente todos os diafragmas, mas principalmente o pélvico e o respiratório. técnicas específicas. O que é que nós fazemos? Técnicas específicas sobre determinada região, sobre o colo, sobre o intestino e sobre o sistema nervoso entérico por efeito mecânico. Técnicas viscerais estruturais nas estruturas relacionadas a isso. Então eu já estou contando um pouquinho do que a gente faz. Abordagem sobre o sistema nervoso autônomo simpático através do quê? Isso, abordagem física. Através do quê? Acesso sobre os gânglios celíacos, mesentéricos, superior, inferior e nervos pélvicos. Abordagem sobre o sistema nervoso autônomo parasimpático, que eu comentei lá atrás, que eles têm uma função estimuladora, inibidora, enfim, em cada situação. Eu posso atuar sobre o parasimpático? Eu posso atuar na transição crânio-cervical diretamente no crânio e posso atuar sobre os nervos esplâncnicos pélvicos, S2 a S4, e articulação sacroiliaca me possibilita isso. Toda vez que você entrar na região sacral e desacelerar o MRP, você está estimulando o parasimpático. Coisa mais simples que você pode ter em termos práticos, agora vou te dar uma... sair um pouquinho aqui da minha intenção. Quero trabalhar o parasimpático, porque isso me é importante na função que está faltando. Desacelere o ritmo pela região sacral, você vai estar fazendo isso. posso atuar sobre o nervo frênico, porque ele tem uma ação diretamente ligada com a nossa excepção visceral, e aí posso atuar sobre a coluna cervical, posso atuar sobre uma abordagem vascular, sobre o aspecto arterial, sobre o aspecto linfático. para possibilitar que o fluir essencial possa percorrer. Nas técnicas arteriais, todo esse trabalho a gente discute na formação. Não em toda a sua amplitude, não em toda a extensão, não em toda a sua possibilidade, porque isso seria difícil, impossível, mas com uma condição que você consiga fazer um bom trabalho. nas técnicas linfáticas, nós temos as técnicas linfáticas osteopáticas e as técnicas linfofaciais, dois grandes autores que estão trazendo essa, as técnicas linfáticas osteopáticas é Micael Cuchera e as técnicas linfofaciais é Bruno Schicli, que o professor Fábio é um profundo conhecedor disso, olhando aqui, estou aproveitando a presença dele para falar. um profundo conhecedor das técnicas linfofaciais. Então, esse é o trabalho. Aqui, então, é apenas ilustrativo baseado naquilo. Eu queria só voltar aqui um segundo para dizer o seguinte, mas, Marcial, como é que eu vou escolher isso? Você tem que utilizar o quê, gente? Parâmetros. Parâmetros. E quase sempre, não posso dizer sempre, mas quase sempre, na minha experiência, na quilometragemina, eu tenho, o trabalho quase sempre inicia por dois desses sistemas, que é o sistema neural, portanto, simpático, parassimpático, e entérico, e abordagem vascular. A maior parte dos casos já dá um salto de evolução com essas duas abordagens iniciais. Fica a dica, se no seu paciente não funcionar desse jeito, não me culpe, tá bom? É porque cada um, cada paciente é uma história, é um universo novo. Mas, na minha experiência, essas duas abordagens de entrada, de entrada, neurológica e vascular, seja arterial e linfática, acelera muito esse processo, logo de cara. Principalmente nos casos não operados. Casos operados, abdômen operado, aí, na minha experiência, essas duas abordagens de entrada, elas não atingem o resultado tão bom quanto o não operado. Então, nessas situações, eu entro com os tecidos, com as técnicas específicas das vísceras dos tecidos, e aí, então, eu vou caminhando na direção do sistema arterial, sistema vascular e sistema neural. Aqui, apenas, então, somente para ilustrar, para não ficar muito vago o que foi falado, um trabalho sobre os diafragmas, sobre o crânio, sobre as colunas, crânio, ou seja, relações somáticas, ações sobre o soma, ações viscerais diretas, são essas nossas possibilidades, ações viscero-vasculares, aqui, inclusive, eu coloquei, eu fiz questão de colocar fotos da própria material didática da nossa escola, com exceção dessa daqui, técnicas vasculares, bombas linfáticas, bombas de tornozelo, como técnica de entrada, aqui, técnica de entrada para tornozelo, e aqui, técnica que vai levar para a cisterna do quilo, que é uma região de absorção linfática do abdômen, ações neuroreflexas sobre os gânglios, os gânglios paraórticos, e gosto de utilizar uma técnica, opa, desculpe, gosto de utilizar uma técnica neurolinfática a partir dos pontos neuroreflexos de Chapman, também gosto de utilizar, tá? E aí vem a questão, sempre a questão, eu dou a base, mas vem sempre essa questão, então, eu coloco o doutor Stil numa conversa como essa, que deve ter sido muitíssimo interessante, óbvio que o que está colocado aí não é o da conversa, eu aproveitei a imagem para fazer a pergunta. Existem evidências científicas da eficácia sobre os aspectos físicos ou comportamentais do tratamento osteopático em pessoas portadoras de disfunções intestinais associadas? Então, agora eu quero saber o quê? Se existe, como é que nós estamos em termos de ações osteopáticas influenciando o intestino indiretamente, influenciando o comportamento? E aí eu vou utilizar, eu só coloquei essa pirâmide aqui para dizer assim, olha, eu só vou selecionar um ou outro caso, só fugir um pouco disso, estudos que estão bem posicionados na pirâmide de evidência, essa assim, para a ciência clássica, ela só considera a verdade, ou melhor, só considera de maior peso de relevância científica estudos que estejam cada vez mais alto nessa pirâmide. Então, estudo de caso, estudos corte, ensaios clínicos randomizados e controlados, revisões temáticas e meta-análise são os estudos que estão no topo. E sempre que isso existe, isso é legal, porque o rigor metodológico, o rigor científico é muito maior, porém, eu particularmente gosto muito de estudar dessa forma, mas também estudar os relatos de caso. Porque o relato de caso traz situações particulares que estudos como esse não aborda, porque esses são estudos que estudam sobre amostragem, sobre grupo de pessoas. Então, eu gosto também. Então, vamos pensar um pouquinho sobre os reflexos somatoviscerais. Será que, se eu mexer no corpo e eu posso influenciar a víscera? Tem um bom trabalho. Tem um bom trabalho de 2012, dizendo, respostas viscerais à manipulação espinhal. Ou seja, será que se eu mexer na coluna influencia a vida da víscera? Os reflexos somatosviscerais pós-manipulações têm sido pouco estudados, mas existem evidências que encorajam o uso da manipulação visceral, vertebral, desculpe, como elemento terapêutico para as disfunções viscerais. Então, existem elementos que me dão essa retaguarda. E sobre os reflexos viscerossomatos? Será que se eu mexer na víscera pode influenciar o corpo? Selecionei dois estudos. Esse aqui, de 2012, o autor manipulou o colun sigmoide e observou que a dor na lombar era menor. A manipulação visceral pode produzir hipoalgesia imediata nas estruturas somáticas, segmentarmente relacionada ao órgão manipulado. Portanto, a relação metamérica está confirmada. Esse outro, o que ele fez? Pegou pacientes com lombalgias crônicas, não específicas, avaliou dor e qualidade de vida e tratou com osteopatia visceral. Não tratou a coluna. tratou com osteopatia visceral. E houve o quê? A inclusão da osteopatia visceral produziu scores maiores nos índices de qualidade de vida em portadores de lombalgias crônicas e NPSC. Ou seja, tratando as vísceras, melhorou a qualidade de vida, melhorou a coluna. Então, portanto, a relação viscerossomática estava estabelecida. A osteopatia aplicada às disfunções intestinais pode influenciar suas síndromes inflamatórias ou nas constipações. Nós conseguimos mudar isso? Porque se a gente conseguir mudar isso, nós podemos mudar a disbiose. Ou podemos mudar a disbiose. Esse é um estudo de 2012, em que os autores perceberam que a osteopatia visceral produziu melhora na severidade e sintomas na síndrome do intestino irritável, impactando positivamente na qualidade de vida das pessoas. Esse outro, a osteopatia de 2000 e... Eu gosto de falar do ano para vocês verem que tudo é muito recente. De 2013, a osteopatia visceral produziu melhora a curto e longo prazo na dor de extensão abdominal e sensibilidade retal em indivíduos portadores da síndrome do intestino irritável. Essa é uma revisão sistemática, portanto, topo do topo da evidência científica, onde ele selecionou 10 estudos, de 10 ele selecionou 5, que deu no total 204 pacientes. Esses 5 estudos deu 204 pacientes. E ele encontrou melhoras sintomáticas verificadas em curto e em longo prazo, em longo prazo em 3 estudos da abordagem manipulativa osteopática. Então, isso é uma revisão sistemática. Esse estudo de 2014, a osteopatia visceral produziu melhora na severidade dos sintomas em pacientes com síndrome de Kral, bem como na redução da ingestão de antiespasmódicos. Esse estudo é em cães, portanto, não é... O estudo em animais está um pouco mais baixo na evidência, mas eu achei interessante colocar. O Fábio vai gostar. Tratamento com bomba linfática mobiliza leucócitos do tecido linfóide para o intestino. Isso pode contribuir para favorecer as funções imunológicas. Essa é uma abordagem manipulativa de pacientes com constipação crônica. Manipulação do tecido conjuntivo, técnica de tecido mole, acompanhado por aconselhamento sobre o estilo de vida, foi mais efetivo na melhora de constipação do que os aconselhamentos isolados. Esse é um outro dado. Esses autores fizeram aconselhamento e a osteopatia mais aconselhamento. A osteopatia, quando foi associada ao aconselhamento, funcionou muito melhor. Portanto, o aconselhamento por si só, de nutrição e outras coisas, só o aconselhamento não produziu os resultados tão bons quanto quando ele associou com a osteopatia visceral. Dois estudos que mostraram que abordagens manuais abdominais melhoraram a constipação em pacientes lesado-medulares e pacientes com esclerose múltipla. Esse estudo, abordagens manuais na região intestinal melhorou a constipação. É um estudo randomizado, controlado, portanto, bem alto na evidência. Melhorou a condição intestinal no parkinsoniano. Portanto, se estabeleceu, é claro para mim que a função osteo, a função, melhor, o efeito da osteopatia sobre o sistema intestinal está muito claro. Funciona. Funciona. Tá? Já estou terminando, tá, gente? Funciona. O que faltava a gente saber o quê? Será que a osteopatia aplicada nas funções intestinais pode influenciar no comportamento agora? Nós já vimos que influencia sobre o sistema, o sistema digestivo. será que pode influenciar no comportamento? Então, para isso, eu usei um estudo que é de 2016, um estudo recente, que foi feito na Inglaterra por uma DO, uma osteopata brasileira que atua lá, é a IONAR, alguns daqui conhecem, onde o que ela fez? Ela estudou crianças com autismo, com síndrome do espectro autista. Por que ela escolheu essa população? Porque é uma população que tem alteração tanto intestinal, tanto digestiva, quanto comportamental. Então, ela pensou, se eu trabalhar a osteopatia nessa população, eu vou poder ver as duas coisas. Será que funciona a questão intestinal? Será que funciona a questão comportamental? E aí, então, ela estudou, fez um estudo longitudinal, ou seja, acompanhado, avaliando o comportamento e sintomas gastrointestinais em crianças com autismo, com síndrome do espectro autista. Então, eu só vou detalhar rapidamente o que ela fez. O objetivo foi investigar os efeitos da osteopatia visceral sobre os sintomas gastrointestinais e comportamentais dessas crianças, que foram recrutadas em escolas próprias para crianças autistas, entre 3,5 a 8 anos, e que, diagnosticada com síndrome do espectro autista, seguindo duas escalas. Então, bem rigoroso. O fluxograma, o estudo recrutou 64, depois de algumas perdas, terminou com 49, sendo 46 meninos e 3 meninas. Crianças foram tratadas pela mesma pessoa, uma osteopata com 14 anos de experiência clínica e utilizou o mesmo grupo de técnicas. As alterações comportamentais foram registradas pelos pais. A partir do preenchimento de questionário, é um questionário validado para essa finalidade, que esse questionário tinha quatro subescalas. Avaliava comportamento social, atividades repetitivas e rituais, sintomas digestivos e sintomas gerais como sintoma. Então, entenda, quem preenchia os questionários eram os pais. E aí, determinava sobre esses quatro parâmetros, comportamento social, atividade repetitiva e ritual, sintomas digestivos e sintomas gerais. Como é que ela fez? As primeiras seis semanas não foi feito nada, só coletou os questionários na semana 1, 3, 5 e 6. Coletou os questionários. Depois, segundo período, mais seis semanas. Aí, essas seis semanas, as crianças receberam tratamento osteopático, vou comentar daqui a pouco. E depois, quando terminou, aí os questionários foram registrados na semana 8, 9, 10 e 12. Então, tratamento e questionário. Primeiro, só questionário. Depois, o terceiro período, que é o pós-tratamento, não foi feito nada mais e foi coletado um questionário na 18ª semana. Entenderam como é que ela fez? Só coletou, coletou e tratou, não fez mais nada e só coletou. O tratamento que ela utilizou? Ela utilizou a técnica da válvula ilio-secal, mobilização do dodeno, mobilização do ligamento de três, mobilização do pâncreas e mobilização do colo sigmoide. Fale um comentário. Todas essas técnicas, ditadas ali por Barral e Stone, que vai estar no Brasil o ano que vem. Todas essas técnicas são técnicas que constam no conteúdo programático da nossa escola, do IDOT. Todas essas técnicas que ela utilizou são técnicas ensinadas aqui. Resultados. Com relação ao comportamento social e comunicação, a escala é assim, quanto mais baixo, melhor. Então, antes de tratar, era de 4.3, depois o tratamento 3.7. Melhorou. Melhorou atividades rituais e repetitivas dessas crianças. Desculpe. Melhorou atividades rituais e repetitivas. Quem já viu uma criança sabe como ela fica no padrão repetitivo. Melhorou. De 4.3 para 3.4. Sinais digestivos, de 2.7 para 2.10. Sinais gerais, tipo sono, irritabilidade, diminuiu. De 3.1 a 2.7. Frequência dos vômitos. Melhorou em 75% das crianças. Apetite ruim. Melhorou em 50% das crianças. Contato visual. Contato visual. Melhorou em 75% das crianças. com aquelas técnicas viscerais que foram aplicadas. E aí é fácil de concluir que o estudo apresentou resultados positivos e promissores da osteopatia visceral, especificamente em sintomas gastrointestinais e comportamentais das crianças, com síndrome do espectro autista. de forma geral, pessoal, não sei se eu consegui passar a ideia. De que existe disfunções intestinais que geram, sim, a possibilidade de doenças sistêmicas. E dentro dessas doenças sistêmicas, também alterações o quê? Comportamentais. Isso tudo é muito novo. Isso nos traz algumas dúvidas. Por exemplo, para mim, essa relação da nossa abordagem nesse eixo, para mim, ela ficou clara. Ela já era clara para mim no ambiente clínico e fundamentada ficou mais ainda. Agora, ao mesmo tempo, isso nos traz algumas perguntas que eu acho que essa é uma das funções do Congresso. Uma das funções do Congresso é deixar as pessoas instigadas, sair daqui com dúvidas, não só sair inquietas e não saciadas totalmente. No sentido, será que com vontade de fazer coisas, com vontade de estudar, com vontade de experimentar coisas? Então, por exemplo, vou fazer algumas perguntas para vocês. Como é que funcionaria a osteopatia visceral em um paciente com Alzheimer? Pode mudar o comportamento? Tem potencial para isso ou não? Existe um fundamento, porque sim. como é que ficaria com uma criança com síndrome de hiperatividade? Você não fica tentado a querer saber isso? Como é que fica com uma criança com autismo, nós já vimos, com déficit de atenção? Como é que fica isso no trabalho osteopático no paciente parkinsoniano? Como é que fica isso no paciente com esquizofrenia? como é que fica isso em um paciente com ansiedade, com depressão, com esclerose múltipla? Entenderam, gente, ou não? Isso nós não sabemos. E talvez um dos meus principais motivos de estar aqui seja esse, de colocar essa situação e dizer para vocês assim, nós precisamos dessas informações. Produzam, contem para nós depois. saia daqui com essa questão interrogada na sua cabeça. É possível? É possível. Na pessoa deprimida, siga os seus parâmetros, dê o intestino, pode ter relação? Pode. Então, essa é uma questão que eu gostaria de deixar de trazer para vocês. Para finalizar, gente, eu queria só fazer uma reflexão sobre essa imagem para vocês depois entenderem aonde eu quero chegar. Essa é uma imagem pintada por Michelangelo, no teto da Capela Sistina, em que representa o simbolismo da criação da vida, criação do homem. e o que eu vou fazer aqui, exclui qualquer crença minha, religiosa, se eu sou da linha criacionista, se eu sou da linha evolutiva, não tem essa conotação. Eu só quero fazer uma reflexão em cima de um simbolismo. Tudo bem? Então, essa é uma imagem pintada por Michelangelo, que é um artista do século renascentista, do século XVI, italiano, que foi feita no teto da Capela Sistina, onde nós vemos aqui a figura do criador, com suas criaturas em desenvolvimento, e aqui a sua criatura já formada, onde ele estende o seu braço, o seu indicador, para tocar o indicador na sua criatura, e o contato desse toque daria vida à sua criatura. Passado um tempo, artistas que eram da área médica ou pessoas da área médica que eram artistas conseguiram identificar nessa imagem aqui do criador e seu manto, conseguiram identificar relações encefálicas, onde eles perceberam aqui a artéria vertebral, a projeção da gândula hipófise, que é asma ótico, fissura silviana, sulco do cingulado, sulco central, não se sabe, na verdade, se Michelangelo fez isso por querer, ou se a intenção dele era essa ou não, entendeu? Não sabe, cara. Mas, a imagem está aí. E, a partir dela, nós podemos extrair algumas informações também. Os pés do criador, eles estão localizados no tronco cerebral, ou seja, na área primitiva, na área da sobrevivência. O seu corpo atravessa a região mesencefálica e prosencefálica até chegar no córtex, onde a sua cabeça está no córtex cerebral. E, o seu braço, ele sai da figura, pelo córtex pré-frontal. Essa é uma ideia interessante. O braço do criador saindo em direção à sua criatura sai pelo córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? Confere o que a cada pessoa? A sua personalidade, identidade. Então, é como se ele estivesse utilizando o córtex pré-frontal para dar identidade à sua criatura. E, o córtex pré-frontal depende da microbiota que depende do intestino. E, a conexão dos pés do criador no tronco mostra, teoricamente, estão entendendo que estou fazendo uma correlação simbólica, não é, gente? Mostra que um sistema primitivo conectado a um sistema avançado, um sistema novo, conferindo a personalidade. Então, não tem nada mais importante. O sistema filogeneticamente mais novo é mais importante do que o antigo? Não? Não há. Não há. Então, me agrada a ideia de pensar nesse símbolo como algo que, se eu trabalhar o sistema primitivo, eu posso mudar um sistema avançado. Me agrada essa ideia. Se eu trabalho um sistema primitivo, eu posso evitar, posso dar a vida, evitar doenças, minimizar a chance da ocorrência dessas doenças. Me agrada essa ideia. Porque o sistema do tronco cerebral é o sistema que comanda as funções intestinais. E a microbiota tem a ver com a mielinização do córtex pré-frontal, que foi por onde o braço do criador saiu em direção à sua criatura. Me agrada a ideia de, trabalhando dessa forma, de certa maneira e sem pretensão, sem pretensão, me agrada a ideia de pensar que talvez estejamos seguindo, talvez estejamos seguindo o caminho que o criador perseguiu. Entende? É isso. Obrigado, gente. Obrigado. Agradecemos ao professor Marcial pela palestra. Em nome do idote, gostaria de entregar em mãos o livro do congresso e o certificado de apresentação. Com a professora Norma Nozac com a palestra intitulada Infertilidade. Não percam. Encerrado.